Saiba o impacto devastador que tem a primeira impressão na satisfação de um cliente. Olá seja bem vindo ao nosso canal do youtube e a nossa série de vídeos faça gestão como diz o ditado hoje eu quero conversar com você sobre o ditado a primeira impressão é a que fica e isso é fundamentalmente importante quando a gente está principalmente prestando serviços porque a chegada do cliente o momento em que o cliente está chegando é o momento em que ele está formando as primeiras impressões é ele está formando a primeira opinião acerca do que ele imagina que ele vai receber na sua organização na sua empresa portanto a primeira impressão é que fica chama atenção para o fato de que procure recepcionar o seu cliente muito bem procure acolhê lo da melhor forma possível você pode até cometer um erro se pode até cometer uma falha lá no meio da prestação do serviço o dano será menor se você comete uma falha logo na chegada do cliente é muito provável que ele vai embora porque se você está chegando e já é maltratado já é mal atendido ele já vai pensar assim nossa né não vou nem mais nem ficar aqui nem vou mais dedicar meu tempo minha atenção meu dinheiro para contratar o serviço de uma empresa como essa que mal consegue recepcionar um cliente por isso a primeira impressão é que fica é um ditado determinante extremamente importante para quem trabalha em serviços muito obrigado pela atenção convido você a fazer inscrição no nosso canal do youtube e assistir os próximos vídeos o que você está fazendo aqui no canal do youtube e se inscreva no canal do youtube e se inscreva no canal do youtube